E olha só essa situação, pessoal, enfrentada por um menino autista com paralisia cerebral. Mesmo tendo plano de saúde, ele está sem terapia ocupacional desde outubro do ano passado, sem fonoaudiólogo liberado há dois meses. E até as técnicas do home care estão sem receber o salário também há dois meses. A mãe do garoto procurou a equipe de reportagem da Rede Ita para denunciar essa situação. Vamos acompanhar na reportagem. O amor e o cuidado com Gabriel é constante. Ele é um menino autista e tem paralisia cerebral. Mas para continuar vivendo com qualidade, a mãe, Cleide, tem enfrentado uma verdadeira via cruzes. O grande apelo é que meu filho seja respeitado. E é inconcebível que numa época que a gente está vivendo hoje, uma pessoa com deficiência, ela não encontre num plano de saúde um tratamento digno. E é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu estou lutando. Gabriel está sem terapia ocupacional desde outubro do ano passado. Sem fonoaudiólogo liberado há dois meses. E até as técnicas do home care estão sem receber o salário também há dois meses. Meu filho, ele tem dois planos de saúde, né? Ele tem GEAP e tem Unimed Campina Grande. E eu tenho enfrentado uma série de problemas que eu tive que recorrer ao jurídico, né? Eu tive que entrar com ações, duas ações, né? Para cada plano cumprir o que o laudo pede. O grande problema tem sido com a parte de fonoaudiologia. Coisa que Gabriel, ele precisa demais. Gabriel precisa muito, né? Gabriel, ele até os 17 anos, ele já está com 23, ele se alimentava por via oral. Então, após uma série de problemas, ele foi tracachamizado e ele está usando uma sonda. O laudo médico de Gabriel disse que os tratamentos devem ser realizados com urgência e de forma continuada por tempo indeterminado. E que a falta deste tratamento pode interferir negativamente no desenvolvimento e na qualidade de vida do paciente. Segundo este advogado, o plano de saúde não pode descontinuar os tratamentos de forma unilateral. Quando há um tratamento contínuo, algo do qual o paciente necessita, tanto para a vida, para a qualidade da sua vida, para não comprometer ainda mais a sua saúde, não pode haver interrupção. Essa interrupção que a gente fala pelo cancelamento do plano, seja pela suspensão de alguma das atividades que são exercidas ou que são usufruídas pelo paciente, nada disso pode acontecer. Algumas situações, como o plano coletivo, pode sim haver um cancelamento, desde que haja notificação prévia, desde que haja motivação, mas nunca quando estiver o paciente em tratamento, esse tratamento contínuo. O advogado que acompanha a família, Alan José de Lima, explica que aguarda que o plano cumpra uma liminar já concedida. Para que o plano de saúde forneça a home care, o ambiente hospitalar domiciliar, além de conceder os equipamentos necessários, cadeira de roda, cadeira de banho, respirador, fraldas, pomadas, entre todos os necessários para a saúde do paciente. E o restabelecimento e o bem-estar dele e também da família. E enquanto os dias passam, revolta e um profundo cansaço se tornam o novo rosto dessa mãe, que não vai desistir da vida do filho. Meu filho pode ser preso a uma cadeira de roda, certo? Ele pode não falar, mas ele me ensina a caminhar, ele me ensina a lutar por ele. E nesse corpo preso numa cadeira de roda, existe um ser humano, uma obra divina, e que tem uma sede de viver imensa. E que eu estou aqui para lutar por ele. Eu não desisto do meu filho. Que palavras fortes dessa mãe, né, pessoal? Cleide, muita força para você. Conte com a Redita para destacar sempre que for necessário a situação aqui de Gabriel, do seu filho. E claro que a gente foi em busca de respostas. A assessoria da Unimed encaminhou o seguinte posicionamento sobre esse caso, abre aspas. A Unimed Campina Grande reafirma o seu compromisso em fornecer assistência contratual a todos os seus beneficiários, sempre priorizando a humanização e o profissionalismo, conforme reconhecido pela instância jurídica. No entanto, ressaltamos que as solicitações extracontratuais desse caso têm sido excessivas e com demandas abusivas, contendo inverdades. Além disso, a operadora, mesmo cumprindo seu papel assistencial, tem encontrado dificuldades em manter profissionais multidisciplinares na assistência ao paciente diante das dificuldades de relação imposta pela cuidadora do assistido. Tais questões estão sendo tratadas pela Justiça, com um processo que corre em segredo. A equipe da Redita tentou contato com o plano de saúde GEAP, mas até o momento não tivemos retorno, o espaço segue aberto. O que não pode é a mãe continuar pagando o plano de saúde, que é caro, todo mundo sabe, e não ter assistência no momento que ela mais precisa. Nesse momento que o filho dela está dependendo de sonda para se alimentar e não tem aí todo o suporte para que isso aconteça. É triste ver uma situação como essa e a gente vai continuar cobrando para que Gabriel tenha essa assistência devida que eles pagam para isso. Obrigado. 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 Obrigado.